E a pedido de muitos, hoje eu vim trazer pra você o detergente e o gel feito a partir do sabão de café solúvel. Muito fácil de fazer, simples mesmo. Espero que vocês gostem e bora lá aprender! Pra nossa receita vamos precisar de 300 gramas de sabão de café solúvel. Eu elaborei esse sabão já faz alguns meses, tá? E sempre postei nas redes sociais e as meninas ficaram loucas pra aprender. Então, eu vou soltar, liberar ele num próximo vídeo. Assim que esse vídeo chegar a mil likes e 10 mil visualizações, eu já libero a receita pra vocês. Então, ó, nós vamos picar todo ele, bem picadinho. Ele fica muito cheiroso e tem um ingrediente surpresa que também vocês vão ver ao longo do vídeo. Então, eu vou cortar ele em cubinhos, ó, pra ficar bem mais fácil. Mas se você quiser, você pode tá ralando o sabão. Lembrando que a receita pode ser feita com qualquer sabão caseiro, tá? Esse é um sabão diferente, o sabão mais escuro. Então, ó, agora eu vou acrescentar aqui um litro de água fervendo. E como eu não tô com pressa, eu vou deixar ele de um dia por outro, no caso, 12 horas, aqui descansando. Mas se você tiver com pressa, pode levar ao fogo que ele vai derreter mais rápido. E após 12 horas, olha só o gel lindo que virou. Fica bem bonito. E daí, você já pode guardar em vasilhas e tá utilizando. Então, eu vou separar ele, tá? Em dois potinhos. E depois, vou transformar o resto em detergente com vocês. Então, eu vou colocar aqui. Lembrando que é importante vocês etiquetarem todo o pote, toda a garrafa que vocês utilizarem. Pra não tá sendo confundida aí com outro tipo de coisa, tá bom? Então, ó, ele fica bem bonito. Lembra o chocolate. E o cheiro é magnífico. Agora, a gente vai transformar em detergente. Então, eu coloquei aqui, ó, em uma vasilha. Como ele tá muito grosso, eu vou acrescentar 500 ml de água fervendo. Pra poder dissolver com mais facilidade. Então, agora a gente vai colocar um ingrediente que eu não dei no começo do vídeo. Que é a essência de baunilha. A essência de baunilha, gente, ela combina muito com o cheirinho do café. Fica uma combinação de aromas bem legal. Sem falar que a baunilha, ela anula qualquer odor nas tigelas. Então, ó, coloquei. Agora, eu tô acrescentando 500 ml de água em temperatura ambiente. Vou mexer. E vou acrescentar mais 500 ml de água em temperatura ambiente. Mesmo assim, o meu gel ainda tá morno. Então, eu vou deixar ele descansar. E após 4 horas, olha a consistência que tomou. Ele clareou, como vocês podem ver, depois que esfriou. Ficou desse jeitinho aí, ó. E ficou muito bonito, muito cheiroso. Não ficou com aquele cheiro de óleo. Ficou realmente com o cheirinho do café. Então, para os amantes de café, vão adorar essa receita. Se você quer realmente a receita do sabão, comenta aí. Hashtag sabão caseiro que eu vou trazer pra vocês. Eu vou colocar em garrafinhas. A minha vai dar uma garrafa de 1,5 litro, mas essa garrafinha aí de detergente. Então, agora eu tô colocando numa garrafa pet. Uma garrafa maior, de 1,5 litro. E vou fazer o teste da espuma com vocês. Não se preocupa que a espuma é bem branquinha mesmo. Não fica espuma escura. Não mancha os potes. Eu só não indico utilizar ela em roupas brancas. Porém, roupas de cor escura. Você pode estar utilizando, inclusive, roupas pretas. Então, ó. Ele não mancha. E eu vou aproveitar, vou lavar tudo isso aí que eu utilizei. E vou lavar também o tanque. Gente, rende muito. O cheiro fica muito bom. A essência de baunilha inativa qualquer odor que esteja nas tigelas. Então, é bem legal de fazer. É realmente pros viciados em sabão. Então, ó. Dá um brilho. E agora eu tô lavando aqui o tanque. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta aí que vocês gostaram. Pede aí a receita do sabão. Comentando com a hashtag sabão caseiro que eu vou trazer. Olha que lindo que ficou. Então, é isso. Já deixa o teu like. Compartilha esse vídeo. Que Deus abençoe vocês. Abençoe a família de vocês. Obrigada pela audiência. E até os próximos vídeos. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus